Hello, pessoal! É a professora Kelly, teacher Kelly falando. Vamos falar hoje um pouquinho sobre can, can't, ok? Vamos falar um pouquinho desses dois erbinhos aí, na verdade um único, forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa, certo? Primeiro vamos lá, a tradução. O can significa poder, ter habilidade de, ser capaz de, conseguir fazer determinada coisa. Falaremos justamente sobre a capacidade física de fazer alguma coisa, embora o can também possa se referir a possibilidades. Mas o que nos interessa hoje é trabalhar a questão de habilidade de fazer, principalmente relacionar a habilidade de fazer algumas coisas físicas, esportes, por exemplo, é o nosso foco principal, certo? Nessa aula, justamente, o foco principal é a habilidade de fazer alguns esportes, ok? Então, o verbo can significa poder, conseguir, ser capaz de, forma afirmativa, ok? O verbo can é um verbo que é auxiliar, quer dizer que ele vai aparecer junto de outro verbo. Quem pode, quem consegue, consegue alguma coisa. O que que consegue? Por exemplo, consigo jogar. I can play. Então, ele é auxiliar porque ele auxilia o verbo play. O verbo principal da tua ação é jogar. O verbo que fala a ação é o jogar. Então, I can play. Se eu quero dizer, eu consigo, eu posso dançar. I can dance. I can dance. I can dance. Eu consigo, eu sou capaz de dançar, ok? Outra, eu consigo ler. Eu posso ler. Eu sou capaz de ler. I can read. I can read. Eu consigo ler. Eu posso ler. Eu consigo jogar vôleibol, ok? Em inglês, vôleibol, vôleibol, ok? Forma negativa. Quando eu vou dizer, eu não consigo fazer determinada coisa. Eu digo, I can't. I can't play vôleibol. I can't play vôleibol. Eu não consigo jogar vôleibol. Então, eu vou perguntar. Can you, can you play vôleibol? Vocês conseguem jogar vôleibol? Can you play vôleibol? Yes, I can. Yes, I can. Ou, no, I can't. No, I can't. Ok? Então, eu já fiz a forma interrogativa. Can you, can you play vôleibol? Se fosse para ele, a pergunta. Can he do judo? Can he do judo? Ele consegue fazer judo? Can he do judo? Ele consegue fazer judo? Can he play tennis? Can he play tennis? Ele consegue jogar tênis? Can you dance? Can you dance? Tu consegue dançar? Can you. Quando eu vou fazer a forma interrogativa, eu vou botar esse can na frente do sujeito. Can you. Se é afirmativo, eu digo, you can play. You can dance. Ok? You can do. Ok? Se é afirmativa. Interrogativa. Can you. Can he. Can she. Play vôleibol. Can you. Do judo. Can you. Eat pizza. Ah, mudei. Como mudei essa aí. Can you. Eat pizza. Tu consegue, tu é capaz de comer pizza? Yes, I can. Yes, I can. Se for negativa. No, I can't. No, I can't. Não, eu não consigo. Ok? Frases negativas. Eu não consigo jogar vôleibol. I can't play vôleibol. I can't play vôleibol. Eu não consigo fazer judô. I can't do judô. I can't do judô. Ok? I can't do judô. 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 I can't do judô.